Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Geodésia, Introdução à Geodésia Física, de autoria do pesquisador Camil Gemael. Ou Camil Gemael, ou Camil Gemael. Este livro é editado pela editora da Universidade Federal do Paraná, localizada na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, Brasil. Livro editado em 1999. Aqui está, Introdução à Geodésia Física, autor Camil Gemael, editora da Universidade Federal. Um excelentíssimo livro útil para físicos, matemáticos e, sobretudo, para profissionais da área de Geossciências, Geologia, Geofísica, entre outras áreas associadas. Aqui está, Sumário, conceitos introdutórios de Geodésia, coordenadas astronômicas, geóide, coordenadas geodésicas, desvio da vertical, entre outras subseções. Capítulo 2, intitulado Introdução à Teoria do Potencial, Aplicações Geodésicas. Capítulo 3, intitulado Campo da Gravidade Normal. Capítulo 4, denominado Campo da Gravidade Terrestre. Capítulo 5, Versa sobre a Equação Fundamental da Geodésia Física. Aqui está, capítulo 6, intitulado Determinação Gravimétrica das Ondulações do Geóide e do Desvio da Vertical. Capítulo 7, intitulado Outros Métodos para a Determinação do Geóide. Capítulo 8, trata sobre reduções gravimétricas. Capítulo 9, intitulado Altitudes. Capítulo 10, trata sobre determinação da gravidade. Capítulo 11, fala sobre gradiometria. Capítulo 12, é descrito sobre determinação da superfície física da Terra. Capítulo 13, aqui denominado Determinações Gravimétricas Oceânicas. Capítulo 14, fala sobre marés terrestres, aplicações geodésicas. Apêndice A, apêndice B. Um excelentíssimo livro, realmente. Aqui está a introdução à geodésia física. Autor Camil Guemael, editora da Universidade Federal do Paraná. Introdução à Geodésia Física. Camil Guemael, 1999. Agradecemos a atenção de todos vocês. Em breve estaremos apresentando outros relevantes e importantes conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.